Hum, 70 anos de história e de música reunidos num só vídeo. 42 lendas vivas da música popular brasileira. Cantores e cantoras que fizeram sucesso desde a década de 1950 e hoje tem mais de 80 e 90 anos. Bloco Social, com muito orgulho, começando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL